Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Nemeos, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Super Smash Bros. Ultimate, jogo exclusivo do Nintendo Switch. Galera, no nosso último vídeo nós enfrentamos muitos desafios com o Mario no estádio do Super Mario World mesmo, né? Enfrentamos alguns Warriels, né? Muito chatos, e hoje nós vamos prosseguir nossas aventuras aqui no canal. Muito obrigado pelo auxílio que vocês têm dado pro canal, tá? Muito obrigado pelos seus likes, pelos seus gosteis. E se a gente puder continuar deixando o like aqui, tá? Se você tiver essa possibilidade ou puder de pedir isso, deixa o seu gostei, tá bom? Vamos bater os 2.500 likes aí. Show de bola? Tem dois caminhos aqui, tem Farfetch'd e tem Brittany. Acho que eu vou na Brittany primeiro, né? Vamos lá, estamos com o Kirby. Acho que tá tudo certo. Vamos lá. Deixa eu ver o que tem de status aí dessa batalha. Batalha com o tempo, o inimigo se torna mais poderoso depois de comer. Os itens, pelo que eu vi os itens, ele atrai os itens. Que? Eu acho que eu li certo, só não consegui trazer um ato suficiente pra vocês, mas... Se for isso, tá roubado. Porque se... Ó, ó. Ih, pegou a comida. Segundo o negócio, ele ficou super forte. Ah, olha quanta comida chove pro cara, velho. Cadê a justiça? Nossa, que mentira. Cuidado. Ai, ai, ai. Toma. Ah, não. Droga. Jogo ruim. Vamos de novo. Caraca, velho. Difícil, mano. O jogo tá ficando muito osso. Será que eu não fui num caminho muito difícil pro meu nível? Vamos ver. Esses teus piquenins tiram dano pra caramba. Meu Deus. Agora, cada ataque dele é um espancamento. Eu não paro de pular, velho. Que inferno. Corta pra mim. Vamos lá, galera. Como assim não vai dar, rapaz? Vai ter que dar. Sai de casa, eu joguei pra caraca. Como assim não vai dar? Tem que dar, rapaz. Vem, então. Toma, seu lixo. Apelão nojento. Desculpa, galera, que eu tô puto mesmo. Mas nos gostou? A imunidade é a mudança de gravidade. Ok. Meu Deus, cara. Que troço mais difícil, pelo amor de Deus. Caraca. Não consegue, né, Moisés? Não, não consigo. Tá, como é que eu chego até ali? Opa. Aqui tem um portalzinho, né? O que é isso? Caminhos bloqueados. Para continuar em certos caminhos, você vai precisar da ajuda de um espírito. Que é bom pra lidar com o obstáculo no seu caminho. Olha! Ok, Koopa, foi. Beleza. Vamos então... Sério? Eu acabei de enfrentar o demônio, agora eu tenho que enfrentar o demônio de novo? Vamos lá. Olimar. Começa a batalha para despertar o lutador. Tô, tó, cãe. Guilherme Osso, batalha de despertar. Olimar. Ready? Go! Tô, tó, cãe. Saiu de mim. Tô, tó, cãe. Tô, tó, cãe. Tô, tó, cãe. Meu Deus, eu não consigo tocar nele. Não, não vai usar isso em mim, não. Vou sim. Quer que eu use em quem aqui? Use um dos teus Pikmin, nojento. Mentira, eu adoro os Pikmin. Ah, morreu o Pikmin. Ai, ó. Não vai pegar. Ai. Ataquei aí. É. Tô, tó, 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 tó. Ah, ace. Conseguimos o Olimar, cara. Olimar. Muito bom, cara. Agora eu posso usar o Olimar. Espradiu, ele sumiu. Tá, vamos ver aqui. Vamos trocar o personagem. O lutador. Meu Deus, o Magdash. Olimar. 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 Tô, tó, tó, cãe. Beleza. Olimar. E devemos ter coisa para botar. Vamos ver. Skill 3. Temos 14 só, né? Fiquei pra cá. Aumenta a eficácia de itens de cura. Dá habilidade de segurar e smash ataques. Inevitivamente. Isso aqui é bom pra caraca. Aumenta a força do escudo. Eu não uso escudo, cara. Ou então... Ataques neutros. Tá, vamos guardar o dinheiro que eu não achei nenhuma coisa útil ainda ali. Peraí, mas tem uma caixinha ali, né? Ah. Aí é 10 skills fears. Aí sim. E pra lá vai direto. E aí, quando é que nós vamos? Pra onde nós vamos? Pro monte altíssimo. Vamos para o Farfetch, que é legal. Com o Falcon. Faz sentido, duas aves. Farfetch e Falcon. Nossa. Num estágio de Nilsomara Gross. E o inimigo começa a batalha com o Lipstick. Tá bom. Vamos só trocar isso aqui. Será que eu exegui? Eu exegui. Exegui. Vamos lá. Vamos começar. Olimori e Chespin. Contra Falcon e Farfetch. 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 Vamos lá. Muito fraco. Cara. Que dano é esse? Não, tô falando sério, cara Eu tô bobo aqui O dano do Alimar foi muito alto, cara Que absurdo Se você soubesse completar um barco Você poderia cruzar o lago Não temos ninguém pra pilotar o barco ainda, né? Então vamos por aqui Que é com um Squirtle E esse suporte aí, né? Squirtle, Squirtle Batalha de estamina O inimigo tende a evitar conflito Tá bom, vamos lá A gente troca o suportezinho como sempre, né? Squirtle, Squirtle O Tartel vai ficar fugindo É um atalho de estamina com o tempo Então nós temos que desderrotá-lo Que isso? É dourado? Vamos lá, Pikmin É no start do Pikmin, cara Ele sumiu Ele sumiu Não, eu só posso jogar nos outros Negócios, né? Venha Nossa, ele vai fugir É por isso Que é difícil, então Cadê meus Pikmin? A gente vai perder esse primeiro E vamos de novo Ficou fugindo, né? Sem vergonha Organizou Ganhei ver todo mundo dançar Olha esse negócio do Zelda Daí eu vou fazer o Zelda aí, ó Or Club Calma Eu vou ganhar ele Através dos Pikmin mesmo Batendo nele assim Porque se eu acerto Isso aí nele já era Apelação nojenta Yes O Limar é rei, cara Eu não sabia, cara Que ele era tão forte Eu nem usava nos outros Smash, velho Movendo o escudo Shudo Já tem mais um caminho intermediário aqui Que é com o Jigglypuff E Grill Eu nem sei de onde é que é essa mina É do Kirby? Aham, é sim Kirby Series Item Warp Star Aquela que Zzzz Pim E bate, tá ligado? O inimigo é facilmente Distraído por itens Com o Jigglypuff Olha o demônio aí Vocês chamam de Jigglypuff O camo chão de criança Vamos lá Ei, caraca Que olho sinistro Ele só vai querer fazer isso? Toma O Feitiço virou contra o Feiticeiro Não é mesmo? Parece que o jogo virou Ganhamos a Grill Dinheirinhos Esferas E Snacks Cara, muito bom Sério O Limar é muito forte, velho Gostei demais dele Sofri pra vencer do outro ali Mas também Tinha motivo, né, cara? Pra cá não tem mais nada Porque nós já tínhamos feito esse caminho Eu acho É só um caminho diferente Do que eu tava fazendo Então vamos pra cá Próximo É um Wario Com chapéu verde E Master Belt Cara, isso eu não sei De onde é que é Isso aí o que é do Como é que é o mesmo nome do jogo? Mother? Aham, da série Earthbound Beleza, a gente vai jogar no cenário Mario Bros Não confundo com Super Mario Bros Super Mario Bros é o primeiro de plataforma lá Eu tô falando daquele de arcade Bom, então O chão É pegajoso Você tem defesa reduzida Depois de um tempo Sticky Floor Vamos lá É um Wario Ouid É como eles não botavam Ouid, né Eles se sentiram mal Então botaram isso aí Jogo ruim que não tem a noite Arraxando grudento Ai, ai Minha defesa reduziu Fica aí Fica aí apanhando pros Pros minions aí Piquininho Piquininho Ah, ele tem um escudinho Ele pegou o item Ai, reduziu minha defesa De novo Eu achei que ia poder mexer nessa alavanca aí Ai Toma Isso E aí Nossa Tá quase Tá quase Meu Deus Ele me mordeu E quase me matou Não Socorro Meu Deus Ultra Smash nele Morri Ao Super Wario Difícil Mas a gente consegue Calma que a gente consegue Go Lumar Receba Esse é o poder dos Pikmin's Solta Baixou a defesa Ai Ai Toma de novo também Manda de volta Toma lá da cá Piu 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 Ah, eu posso jogar tua moto também Então toma tua moto aí Quer tua moto? Tu quer tua moto? Então toma tua moto aí Ai Ai Venha 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 Quero venha Oh meu Deus Ele quer comer meus Pikmin's Ele sumiu Ai Toma Ah Mano Tá difícil Podia tentar fazer isso né Mas não vai Ai Ai Meu Deus Ele tá loucão Morra Ah Ah Ele sempre pega isso Cara Eu tenho que eliminar ele Antes disso Corta pra mim Toma Filha da mãe Aí sim Que delícia Velho Que absurdo Ai que batista Isso aí mesmo Ai que beleza Ai que absurdo Ai que batista Rabbit Kong Com Donkey Kong Aí sim Nossa Rabbit Kong Cara eu adoro Mario plus Rabbids King Kong Battle Tá E vai num cenário aí De Mario Bros mesmo O inimigo soca Os socos E os ataques Para cima Do seu inimigo Dão mais dano Tipo isso Tá bom Vamos lá Vamos ver o que vai dar aí Essa lambança Bunny Donkey Kong Rabbit Kong Ai que legal Ai não Esse é aquele estádio Que anda Errou É procedural Que chama Mais ou menos Cuidado Cuidado Venha Ai ai Cuidado Droga Eu fui bem rápido Não foi suficiente Cara Oh Donkey Kong Que isso meu filho Que isso meu filho Calma Fica trocando os negócios Eu queria retornar Do Ah Do 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 Isso Uhul Nossa Agora ferrou demais Uhul, ganhei Ganhei Rabbit Kong Se une Temos bastante XP Nós temos que dar uma olhada nos Spirits Agora pra ver o que eu posso upar Give me the booty, only the booty You are the booty, have the booty Tá Dá um startzinho aqui Dá uma skill 3 E vamos ver O que é isso aqui Esse aí que eu quero E esse aqui também Isso aí, agora dos Spirits Manage Spirits Level up Tem que dar level up num desses de defesa Pode ser o chest pin mesmo, né Level máximo Beleza É nóis É nóis Bom pessoal, o mais que eu queria mostrar pra vocês é isso Esse foi mais um vídeo todo Game Super Smash Bros. Ultimate Jogo exclusivo para Nintendo Switch Muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo até o final Eu sou o Guilherme Osa e eu vou ficando por aqui Até mais e... Fui! Tchau Tchau Obrigado.